Eu e você Espera a mar com o sol a brilhar Brincando nessa festa Dançando o ciranda Espera a mar com o sol a brilhar Brincando nessa festa Dançando o ciranda Mira quente, mira quente Sol na cabeça Mira quente, mira quente Mira quente, só na cabeça Mira quente, mira quente Mira quente, só na cabeça Mira quente, mira quente Mira quente, só na cabeça Mira quente Quando ouvires o som Tu vai, vai lá Quando ouvires o som Vai se perder Quando ouvires o som Vai te pegar Quando ouvires o som Eu e você Quando ouvires o som, tu vai bailar Quando ouvires o som, vai se perder Quando ouvires o som, vai te pegar Quando ouvires o som, eu e você Tu vai bailar, vai se perder Vai te pegar, eu e você Tu vai bailar, vai se perder Vai te pegar, eu e você Ver a mar com o sol a brilhar Brincando nessa festa, dançando e se andando Ver a mar com o sol a brilhar Brincando nessa festa, dançando e se andando Mira quente, mira quente, só na cabeça Quando ouvires o som, tu vai bailar Quando ouvires o som, vai se perder Quando ouvires o som, vai te pegar Quando ouvires o som, eu e você Quando ouvires o som, tu vai bailar Quando ouvires o som, vai se perder Quando ouvires o som, vai te pegar Quando ouvires o som, ver a mar com o sol a brilhar Brincando nessa festa, dançando e se andando Ver a mar com o sol a brilhar Brincando nessa festa, dançando e se andando Brincando nessa festa, dançando e se andando Fr coal-alto forem o sol a brilhar Brincando nessa festa, dançando e se eando Brincando nessa festa, dançando e se eando his entire festa, dançando e se andando A milinformation vai serau consegue